Olá, que bom ter você aqui no canal para mais uma historinha. E continuando nossa série de historinha surpresa, hoje faremos a historinha número 9. Essa será a penúltima historinha dessa série. E ela começa assim. Num belo dia de verão, o mar estava calmo e as gaivotas voavam alegremente procurando comida. As poucas ondas existentes eram provocadas por um lindo veleiro que cruzava as águas. Suas velas imensas ondeavam ao vento, impulsionando o barco com grande elegância. No veleiro viajava um macaco que sempre andava acompanhado por um papagaio. O macaco costumava ficar na proa do barco e saudava todas as aves que via. De repente o tempo virou, o céu ficou nublado e uma grande tormenta se formou. Ondas gigantescas começaram a sacudir o veleiro e o capitão não conseguia controlar o barco. O veleiro se partiu ao meio e todos os marinheiros caíram na água. Por sorte o naufrágio aconteceu perto da costa. Quando os golfinhos souberam do acontecido, correram para ajudar. Um dos golfinhos pegou o macaco com seu papagaio, achando que era um homem, de tão parecido que era. Para que o macaco não se assustasse, o golfinho começou a conversar e perguntar de onde ele era. O macaco quis se mostrar importante e respondeu que era de Atenas. Você precisa saber que resgatou um dos personagens mais ilustres da Grécia. Por isso, se algum dia precisar de um favor, não hesite em pedi-lo a mim. O golfinho ficou espantado e quis saudar o macaco como ele merecia. Mas qual não foi a sua surpresa quando virou a cabeça e viu que seu passageiro não era um homem e sim um macaco? Que decepção ele teve! O golfinho se sentiu enganado e chateado, disse ao macaco. Não me importa que você seja um macaco, mas fiquei muito aborrecido por não ter me dito a verdade. Não gosto que me enganem. Por isso, como castigo pelo seu mau comportamento, vou levar você ao lugar onde o encontrei. E aí, você fica no mar. O golfinho balançou a cauda e atirou o macaco na água. Ele teve que nadar até a praia, fazendo muito esforço para não se afogar. E embora fosse tarde, se deu conta de seu erro. E aprendeu a lição. Não voltaria a mentir. E foi assim que nossa história chegou ao fim. Essa foi a minha leitura da fábula O Golfinho e o Macaco. Ela faz parte do livro Fábulas de Ouro, da editora Girassol. E agora chegou a sua hora de participar. Venha fazer parte dessa historinha. Se inscreva no canal Historinhas da Pitty. Curta os vídeos, compartilhe. E siga a gente no Instagram, no canal Historinhas da Pitty. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.